O Jair, pelos relatos que a gente tem aqui, chegou ao ponto até de querer desistir do trabalho, mas não pela questão da dificuldade, era porque na concepção dele não estava tendo resultado a princípio, aparente resultado, ele não tinha. Exatamente, Diácono, ele contava muito essa experiência para nós, o nosso saudoso pastor Jair, presidente, muitos anos desta grande obra de Deus, ele chegou a pedir uma proposta para ser fechado, dissolvido o ponto de pregação em Geropedreira, estava tendo muito problema, muito trabalho, de dificuldade também, e no meio dessa Assembleia, na igreja em Acarice, levantou um irmão chamado Nestor Claudino, irmão Nestor Claudino, se não me falha a memória, era Diácono, da Casa do Senhor, e esse irmão intercedeu pelo trabalho em Geropedreira, e ele pediu ao pastor Jair um ano, falou, pastor Jair, o senhor concede para mim um ano, eu darei assistência lá ao trabalho, me empenharei lá, e um ano, se não der nenhum resultado, o pastor pode fechar o trabalho, e por causa da insistência e intercessão, e aproveitando só uma deixa aqui, se o Diácono me permitiu, fazer só um adendo, porque estamos chegando já nas Assembleias, que a gente trata sobre os obreiros que vão trabalhar, e muitas das vezes o senhor faz até um teste com a igreja, como esse desafio lançado pelo pastor Jair, talvez tenha sido um teste de Deus ali, para os obreiros, mas graças a Deus tinha um ali que estava ligado com o senhor, com o coração aberto, e o senhor usou esse irmão, se depois alguém pode até nos confirmar, mas me parece que era Diácono, Diácono, Estou Claudino, que por causa da intercessão desse varão, o trabalho ali permaneceu e frutificou, então o nosso, tudo que a gente pode se empenhar na obra de Deus aqui, como a mensagem que o senhor coloca, já colocou nos lábios do pastor Elias, nosso querido pastor Elias Binhote, trabalhar na obra de Deus já é uma recompensa, já é uma recompensa, mais uma vez eu volto à tona aqui da nossa assembleia, que está chegando, seremos obreiros para escolher os obreiros, presidente, mocidade, às vezes a gente toma aquilo ali como uma coisa tão irresponsável, vou entregar o meu cargo, não estou me adaptando, como se estivéssemos nos relacionando com o homem, apenas, fosse algo assim muito banal, mas não é gente, não é, a oportunidade que o senhor está nos dando de estarmos com vida e envolvidos no trabalho dele, isso deve trazer para nós um peso de responsabilidade, mas de alegria, de gratidão ao senhor, muito, muito grande, muito grande, eu estava como voluntário, era jovem ainda, nos colocamos como voluntário para ser exelador da igreja em Giro Pedreira, era jovem, ainda era um vermelhão e as escadas todas eram de cimento, né? Cimento, de cimento queimado, não queimado não, é cimento cru mesmo, só concreto, só concreto, aquele poeirão, aí eu subi e estou lá sozinho, limpando, era aqui, esse piso aqui, vermelhão aqui, está aqui, quem não estava aqui a foto, e uma vez eu estava aqui nesse vermelhão, limpando, para lá, para cá, puxando os bancos, os bancos que o teu pai fez, de repente o senhor colocou no meu coração assim, tu sabe o que está fazendo? Eu levei um susto, eu arriei o banco assim, o senhor falou, você sabe o que está fazendo? Você está zelando da minha casa, lugar onde meus anjos passeiam, onde eu visito o meu povo, gente, naquele momento ali, Diácono, eu olhei os utensílios da igreja, olhei o que ele piso, olhei, parece que era tudo banhado a ouro, eu falei assim, meu Deus, eu não tenho condição de estar aqui fazendo isso, eu não tenho condição, e eu comecei a pedir o senhor misericórdia, eu comecei a pegar esses bancos aqui, já de uma maneira totalmente diferente, totalmente diferente, eu estava assim, tipo que, rastando para lá, para varrer, rastava um para cá, varria, agora não, agora eu falei assim, meu Deus, senhor, aí passava um banco para cá, passava um outro, porque o senhor abriu o meu entendimento, que aquilo ali não era qualquer trabalho, não era qualquer serviço, não tinha ninguém, mas naquele momento eu senti como que estivesse cheio aquele lugar ali, e realmente estava, porque depois, muito depois, o senhor falou, os meus anjos continuam lá no meu santuário, quando os meus diáconos saem, os meus anjos permanecem, quando os meus diáconos chegam, os meus anjos se afastam, e os meus diáconos assumem o lugar de zelo da minha casa, então é uma coisa muito maravilhosa, que se a gente parar para analisar, nós vamos pedir o senhor graça, misericórdia, para cumprirmos a nossa missão que ele tem dado para nós, que ele tem deixado para nós, que é coisa muito especial, não é em vão que nós temos sido preservados por Deus, para estarmos até nesse data presente, nesse momento presente, e vamos encarar isso com muita gratidão, e demonstrando essa gratidão, servindo ao senhor, com a nossa vida, da maneira que ele terminou, que ele escolheu, para cada um o senhor distribuiu dons e deu missões para nós, então o nosso, a palavra que nós deixamos aqui, é que cada um de nós, né, possamos, falamos do meu pai, então o meu pai, ele foi recolhido por Deus, né, no ano de 2015, e o senhor aumentou muito os dias dele, ele fez um pedido ao senhor, e o senhor atendeu esse pedido dele, que ele tinha um desejo de ver todos os seus filhos casados, e no ano que ele casou seu último filho, o senhor o recolheu, o levou, então nós temos essa, nós temos essa missão dada por Deus, nós não sabemos até quando, né, mas ele sabe, né, nosso Deus sabe, então, é, vamos, é, nos empenharmos mesmo, buscarmos o senhor, a misericórdia, a graça, né, e dentro dessa busca, clamarmos ao senhor, que ele nos guarde também, né, da vaidade, nos guarde, dessa sutileza do adversário, né, que vem de uma maneira, de uma maneira, é, engenhosa, né, e às vezes, é, é, até para confundir, não, cheio de lógica, cheio de razão, de lógica, de razão, né, mas eu tô na minha razão, eu tô na minha, não, não, vamos clamar ao senhor, que ele é que está no comando, ele que tá na frente, e vamos entregar tudo no seu, né, ao seu dispor, porque é o nosso Deus, é que tem nos escolhido, e com certeza, é o nome dele que há de ser glorificado, em todas as coisas.